Música Zovem Nebe Matheja Portugal, família no líder organização RUA, entrega-ba o governo a tofote decisão. Ligado ao confronto entre Timorão e a Santuário Fátima Portugal e a domingo foi na Laisne, Nebe desconfia e envolve o seu membro Arte Marcial PSAT no Grupo Arte Ritual 77, Presidente de Comissão Regulador Arte Marcial Sestane ao encontro o líder do seu organização RUA, na família o seu matebian Domingos do Rego, o de qual ele é o processo de continuação do matebian Domingos do Cadáver. Foi no encontro o Presidente de Comissão Regulador Arte Marcial Sestane, caso Nebe aconteça em Portugal, parte da organização, na família entrega-ba o governo a tofote o processo legal. A Comissão Reguladora Arte Marcial Sestane convida a liderança a organização Arte Ritual 77, no Arte Marcial PSAT, nós somos irmãos e irmãos, nós somos irmãos e irmãos e irmãs de Portugal. Nós somos irmãos e irmãos e irmãs de Portugal, e nós somos irmãos e irmãos e irmãos e irmãs de Timor-Leste, não participam, concordam com o processo que o Nebe aconteça, entregam-se para o processo legal. O caso que o Nebe aconteça em Portugal, líder da organização RUA entrega-ba o governo a tofote medidas rigorosas onde condena o pessoal que o Nebe envolve e a confronto refere. O Nebe, que o Nebe, que o Nebe é rigoroso, para qualquer pessoa que o Nebe envolve, é a situação que o Nebe é que é Belhamate, que é Halakon, e tem alguém, que é o seu irmão, que é a minha vida e vai estrangeiro de Portugal, é fato. Eu tenho muito bem, que a Fatina é a Fatina, a Fatina é a Sagrada, o mundo toma a consideração, o respeito de a Fatina, o Nebe, que o Nebe consegue ultrapassar, a ação criminosa, o da foiro de Timor e o Mundo. E o Nebe que ataca, primeiro, o que é que é o dignidade do Estado, a dignidade de liderança será, e o que é que se acolha no amor, ser a presença no mundo. O Nebe é o Nuda representante, a organização de pessoas de Atarate, e o Estado, o governo, e o Cicram, a tal decisão, se ele de, a que é o Tabele Fote, o que é o Tabele, que moram, tinan, tinan, que loram, loram, fulam, fulam, tem que estar malu, rã, malu, e que se o blá com vida, e loram toda a normalidade. O Cicram, o que é o Nudo, e te entrega, vai, o governo, o que é o governo, lei, em vigor. O governo, o problema, O problema é que o serviço tem, e o serviço tem, e o serviço tem. O Estado está, o mecanismo, a solução para que o futuro mais aconteça. A gente vai fazer o governo, vamos em Paisada Cira, porque a gente vai fazer isso, domingo, o reino tem que ir para o Timor. Também, a gente vai fazer o domingo, o reino tem que ir para o Timor. A Europa e a Portugal vão fazer serviço. Também, a gente vai fazer o domingo, o que a gente vai fazer o domingo. E aí A confronto do Santuário Fátima, resulta que se deram um entolo selucano grave, enquanto parte da investigação, Portugal ralou uma autópsia para Mateicin, uma entrega para a Embaixada Timor-Leste e a Portugal, onde coordena a família da fonte de decisão, onde ralou Mateicin. Santina de Jesus, Marito da Costa, Gêmen.